Sétimo dia dos exercícios espirituais O exemplo dos Santos Padres, Imitação de Cristo, Livro 1, Capítulo 18 Exteriormente mostravam dolorosa indigência, mas interiormente opulentes de graça e recriados com a consolação divina. Estranhos para o mundo, eram íntimos e particularmente amigos de Deus. Tinham-se a si mesmo por nada e o mundo os tratava com desprezo, mas eram dignos de estima aos olhos de Deus. Mantinham-se em doce humildade e simples obediência. Portavam-se com paciência e caridade e, por isso, cada dia mais aproveitavam enriquecendo o espírito e alcançando a divina graça. Foram dados, por exemplo, a todos os religiosos e mais nos devem incitar no caminho do bem do que a multidão de tíbios que nos desanimam e afroncham nos nossos exercícios. Como foi grande o fervor de todos os religiosos no começo dos seus sagrados intuitos! Quanto amor à oração, quanto zelo pela virtude! Que pontual observância que humilde respeito e obediência aos preceitos dos superiores florescia geralmente em todos! Os sinais que deixaram ainda agora dão testemunho de que foram verdadeiramente santos e perfeitos, pelejando tão valorosamente venceram o mundo. Hoje, é tido já por muito, não quebrantar a regra e levar com paciência o julgo livremente aceite. Ó tibieza e descuido do nosso estado, como tão depressa decaímos do nosso primeiro fervor, ao ponto que já nos aborreça a nossa vida por causa do nosso desânimo e fronchidão. Permita, Deus, que em ti não desfaleça de todo o desejo de progredir em virtudes, tendo teus olhos nos exemplos de homens tão devotos. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje também falamos dos exemplos dos santos. Por que é que os cristãos têm que olhar para os exemplos dos santos? Não é somente a Deus que devemos imitar por meio de Cristo, que foi a única manifestação de Deus nesse mundo? De fato, antes da encarnação de Cristo, não era permitido produzir nenhuma imagem de Deus. Fazê-lo era considerado um ato de idolatria, porque Deus, Espírito Puríssimo, não tem comparação com nenhuma das coisas criadas. É impossível reproduzi-lo. Ao número 1159 do Catecismo da Igreja Católica, lemos assim A imagem sagrada, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Não pode representar o Deus invisível e incompreensível. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. São João Damasceno, na sua ópera de Sacris Imagini Bussoratio, escreveu assim Outrora Deus, que não tem nem corpo nem figura, não podia de modo algum ser representado por uma imagem. Mas agora, que Ele se fez ver na carne e viveu no meio dos homens, eu posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Então, quando adoramos uma imagem de Cristo, não estamos a fazer nenhum ato de idolatria, porque adoramos Cristo, que naquela imagem está representado. Adoramos Deus, que naquela imagem está representado por meio de Cristo. Mas quando veneramos uma imagem de Nossa Senhora, o Dom Santo, falamos de veneração e não de adoração, que é somente para Deus. Então, quando veneramos uma imagem de Nossa Senhora, o Dom Santo, o que é que estamos a venerar? Ao número 1161 do Catecismo na Igreja Católica, lemos assim Todos os sinais da celebração litúrgica fazem referência a Cristo. Também as imagens sagradas da Mãe de Deus e dos santos. De facto, elas significam Cristo que nelas é glorificado. Manifestam a nuvem de testemunhas que continuam a participar na salvação do mundo e as quais estamos unidos, sobretudo, na celebração sacramental. Tudo isso é importante para compreender por que temos de olhar para Nossa Senhora e os santos na nossa caminhada de fé. Os exemplos de Nossa Senhora e dos santos são-nos úteis para aprender a conformar-nos a Cristo, que é a nossa única salvação. Como nas imagens, também nos exemplos da Nossa Mãe Celeste e de tantos nossos irmãos e irmãs que já se santificaram, encontramos estímulos e ajuda para enfrentar a difícil, mas lindíssima caminhada da fé. Estímulos porque os santos tiveram de lutar como nós contra a desordem fruto do pecado enraizado na nossa natureza humana. Como nós, eles também tiveram que esforçar-se todos os dias para crescer nas virtudes e para guardar a graça de Deus. Somente Nossa Senhora foi diferente porque concebida sem pecado original. Ela cresceu na graça, mas não tinha a desordem do pecado. Mas ela também teve que cooperar voluntariamente todos os dias, com a vontade de Deus, com incessantes atos de amor. É por isso que é muito bom que no último século a Igreja está a ter mais atenção também aos exemplos de pessoas comuns. No passado, a maioria dos santos eram somente bispos, padres e religiosos. É verdade que isso acontecia não por falta de atenção pela gente comum da parte da Igreja, mas porque normalmente não havia meios suficientes para avaliar a vida de muitas pessoas e havia muita ignorância. Era tudo mais fácil nos ambientes clericais e religiosos. Hoje, que a maioria das pessoas tem uma suficiente instrução e temos vários meios para testemunhar, então, hoje é mais fácil ter testemunhas diferentes. Então, podemos dizer com toda certeza que é vontade de Deus que nós cultivamos a devoção aos santos e que vivemos uma amizade espiritual para com eles. não apenas para pedir graças, mas também para imitá-los e tornar-nos santos nós também. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. orações iniciais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Criator Espíritus! Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamei. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazeis-nos sempre firmes querer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou entre os mortos e ao Espírito Consolador pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maristela Salve Estrela do Mar Mãe fecunda de Deus, ficando sempre virgem, feliz porta do céu, vós de que Gabriel ouviste aquele avé, estabelecei-nos na paz, mudando o nome de Eva, rompei as cadeias dos cativos, iluminai os cegos, expulsai os nossos malas, pedi por nós todos os bens, mostrai-vos nossa Mãe, receba por vós as nossas preces, aquele que por nós nasceu e quis ser vosso. Virgem singular, doce entre todas, livres das nossas culpas, torna-nos doces e castos. Dá-nos uma vida pura, prepara-nos caminho seguro, para que, vendo Jesus, eternamente nos alegremos. Louvor seja dado a Deus Pai, honra ao grande Cristo e ao Espírito Santo, aos três a mesma honra. Amém. Magnificado, A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos finalizar a nossa oração. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Salvai-nos, salvai Portugal e ao mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.